Música Oi galera, tudo bem? Eu tô aqui de novo pra gravar mais um vídeo pra vocês E dessa vez o vídeo de hoje vai ser sobre material escolar Eu quis tipo fazer uma coisa bem diferente, uma coisa bem renovada Uma coisa assim... Fazer material escolar todo temático de comidinha, gente Eu sempre gostei, sempre achei fofinho, comidinhas fofas Eu acho que vocês vão gostar Como eu vou ficar enrolando muito nesse vídeo, então já vou pedir pra você desde já Pra você deixar seu like aqui embaixo, que me ajuda bastante Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo Que sempre você tá postando um DIY diferente Pra começar esse vídeo, vamos começar então a aprender a fazer um caderno todo gostoso Todo fofinho, comidinhas e tal E tem certeza que vocês vão gostar Segue aí a lista de materiais E vocês vão precisar de tintas Cola branca Estilete Papel craft Placa fina de isopor Biscuit Pincéis E também vão precisar de algo para encapar o caderno Eu estou usando esse EVA prata Bom galera, para começar eu desenhei essas comidinhas fofas na placa fina de isopor Mas se vocês acharem mais fácil, é só pesquisar as imagens na internet, recortar e escar na placa Depois de tudo isso aí desenhado, é só cortar tudo com estilete Dê uma lixadinha bem de leite Agora é só empapelar tudo com papel e cola Depois de tudo isso aí seco, aplique o biscuit Vá passando camadas bem finas de biscuit e alise tudo com água para ficar com um bom acabamento Para fazer a calabresa, eu achatei bolinhas de biscuit e fui aplicando na peça Para fazer o sanduíche é quase a mesma coisa É só ir obedecendo os desenhos e preenchendo todo o espaço Depois disso aí tudo bem seco, é só pintar tudo com tinta acrílica Eu comprei um caderno comum Depois tirei todas as medidas da capa e cortei nesse eviado Feito isso, é só colar tudo com cola instantânea Depois do caderno estar todo encapado, é só colar tudo com cola quente Bom gente, aí vai ficar o seu critério esse caderno Se vocês quiserem fazer uma coisa mais simples e tal, é só uma ideia Eu sempre uso biscuit porque eu gosto bastante Mas vocês podem usar e abusar das minhas ideias Agora, o que vocês acham de aprender a fazer esse delicioso sorvete aqui? Que na verdade é um apontador, eu achei bem legal Eu vi ele no Google, pesquisei referências de sorvete Eu achei esse aqui e eu gostei bastante dele Eu achei que ficou bem fofinho e bem diferente, né gente? Então, veja aí como é que faz esse apontador Para isso, vocês vão precisar de um apontador como esse e um tubo de isopor Para começar, corte o cone de isopor na medida do apontador Deixando apenas algumas sobrinhas Risque o formato do fundo do apontador e retire os excessos com estilete Depois, é só encaixar o apontador Feito isso, corte o pedaço de uma bolinha de isopor e cole no tubo Depois disso empapelado também, envolva o biscuit no tubo Fazendo um formato de uma casquinha Vá modelando até que fique no formato desejado Faça tirinhas de biscuit e aplique na casquinha Agora, faça uma cobrinha de biscuit e depois vá envolvendo na bolinha todinha É bom alisar tudo com água para que fique o acabamento perfeito Depois de tudo sair seco, pinte com tinta acrílica também Para o lápis, eu fiz uma bolinha de biscuit e achatei Depois, eu perfumiei com uma caneta Pinte isso aí também Para a cobertura, eu usei um biscuit na cor pink E para os granulados, eu fiz cobrinhas e um biscuit colorido Depois, fui cortando com estilete e ainda com o biscuit molhado, fui colando em uma uva E por último, mas não, mas importante, esse delicioso sanduíche aqui Ele ficou muito legal, gente, olha só E para fazer o sanduíche, vocês vão precisar de espuma na espessura fina e de espuma na espessura grossa Vão precisar também de tinta relevo Para fazer o pão, circule dois círculos no papel paraná Depois, recorte isso aí Agora, faça um círculo mais uma vez na espuma fina Corte e vá deixando sobras Depois, vá dando cortes nessas sobras Cole com cola quente Essa vai ser a parte de cima do sanduíche Antes de fechar isso aí, coloque algodão acrílico Depois, arremate com a cola quente Repita o mesmo processo para a parte de baixo do sanduíche Só que dessa vez, eu usei espuma grossa Música Retire os excessos com a tesoura Para o hambúrguer, recorte um círculo na espuma grossa Para o queijo, corte um quadrado na espuma fina Para alface, corte um círculo com ondinhas na espuma fina também Desenhe também na espuma fina pedaços de tomate Música Depois de tudo isso aí cortado, pinte tudo isso aí Eu estou usando tinta acrílica misturada com cola branca Música Música Depois de tudo isso aí bem seco, monte tudo Comece colando o hambúrguer no pão Deixe um espaço sem colar para colar as tiras de feltro Música Isso vai servir para fechar e abrir o pão depois Música Agora é só finalizar tudo com alface e os tomates Música E por último, cole os post-its Música Ah, e para dar um toque a mais Eu fiz uns jangelins usando tinta relevo branca Música Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado das minhas ideias e dicas de materiais de escola E por favor me ajudem com muito, 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 muito gostei Porque me ajuda pra caramba É isso aí galera Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau